Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no Canal Narratório da Vida. Sou eu, Caio. O vídeo de hoje vai ser um A.F., ou seja, um Aforismo Filosófico. O oitavo Aforismo Filosófico, ou seja, o oitavo episódio da primeira temporada de Star Wars, Clone Wars, série animada. E o Aforismo Filosófico, esse oitavo, é o seguinte. Heróis são feitos pelas circunstâncias. É essa frase. É uma frase razoavelmente curta, complicada, não é tão simples assim. E vamos lá debater, como a gente sempre faz, palavra por palavra, enquanto vai alongando, conectando os conceitos ou as palavras para dar a frase como um todo e um significado mais ou menos coletivo da junção desses conceitos. Primeiro a gente começa com heróis. Como a gente define heróis? Herói é uma coisa complicada de defender. De defender, não. De definir. Um herói é mais ou menos uma pessoa que faz um ato. Ele tem que agir. Um herói é aquele que tem o poder da ação. É aquele que faz uma diferença. É aquele que guia o percurso. E ele só é caracterizado como herói se a consequência do seu ato for um ato de salvar, ou de proteger, ou de ter um resultado considerado positivo e moral, mas um ato que tem uma significação e um impacto grandioso. Ele não pode ser um ato pontual, assim, tipo, se está chovendo, por exemplo, e sua roupa está no varal. Você vai lá e consegue recolher a roupa antes de molhar. Você é herói. É um ato, é uma ação, é uma propagação, entendeu? Enfim, de um momento, mas ele não é grandioso. É um ato corriqueiro onde você fez uma função interessante, positiva. Provavelmente você vai ver que seu pai ou sua mãe não teriam roupas secas para usar no dia seguinte. Então, teoricamente, você salvou o dia. Você teve um ato de salvamento ali. Você teve um ato muito, muito positivo. Mas não é heróico. É um ato, digamos, de uma boa fé. Um ato de boa fé. Um ato heróico, para você se tornar um herói, você tem que ter um ato de grande impacto. Então, digamos que você pegue uma escala. Atos de 1 a 5 são atos normais. Atos de 5 a 10 são atos heróicos. Salvar uma pessoa é um ato heróico. Se colocar em risco por alguém é um ato heróico. Cumprir uma missão com um bem coletivo é um ato heróico. Tipo, sei lá, se você é policial, ou se você é um detetive, um investigador, está caçando um assassino, e você evita que ele mate alguém, ou evita que um terrorista faça um atentado. Ou se você é alguém numa batalha, numa guerra, e protege a invasão, sei lá, de uma cidade que seria aniquilada ou escravizada. Atos grandiosos exigem esforços, muito esforço. É um sacrifício, ou você se colocar em risco, você se abdicar do seu bem-estar, para que o outro sobreviva. Ou seja, é preciso de uma generosidade, e de um oferecimento de... Enfim, um ato de oferecer, um ato de dar a sua própria existência pelo outro. Sem nada em troca, sem requisitar nada em troca. É uma troca só de via de uma única. Um herói, ele não pode cobrar. Um herói não cobra. Se você está cobrando, se você está recebendo para fazer aquela função, é o seu trabalho. Policial não é necessariamente herói. Policial trabalhando é um cara que recebe, é uma profissão. Profissão é uma coisa. Quando você salva uma vida e você é um médico, você não é um herói. Você está fazendo o que você tem que fazer. É a sua profissão. Se você não salvasse vidas, você não seria um médico. Se você está operando uma pessoa e salva a vida, você não é um herói. Você não salvou ela porque você está dando. É uma via de mão única. É uma via de mão dupla, onde você recebe por aquilo. Se você for um médico que está de férias num outro país e interfere fora do hospital salvando uma vida que você não necessariamente tem a obrigação de salvar, mas tem a competência de salvar, você é um herói. Se você está dentro do hospital fazendo a sua função com as ferramentas adequadas, com a sua roupa adequada, com a higiene adequada, com os amigos de função adequada, você não é um herói. Você está trabalhando. É diferente. Agora, se você está fazendo um ato de puro altruísmo, aí é heróico. E heróis precisam ser altruístas. Então, eles são feitos pelas circunstâncias. E essa é a moral da frase. A circunstância é muito importante. Então, tem que separar muito bem a circunstância. Se ela é uma circunstância onde você tem interesse envolvido, onde você está ganhando algo em troca, ou se é puramente altruísta. Heróis têm que ser puramente altruístas. Se você é um revolucionário, está trabalhando uma causa por um interesse de alguém, ou por um interesse próprio, você não é herói. Você ganha um outro nome. Essa é a definição muito importante. É uma separação muito importante para entender o que é um herói e o que não é um herói. Heróis, obrigatoriamente, têm que não têm interesse algum em ser extremamente generosos e não ter nenhuma troca. É uma via de mão única, como eu falei. É uma via de mão única. Entendeu? Que não recebe absolutamente nada em troca. Se você quiser fazer uma troca de favores, você não é um herói. Você é um negociador, ou um apostador, ou sei lá, qual a palavra aqui? Negociador? Você é dealer em inglês, né? Enfim, você está fazendo um comércio. Entendeu? Uma barganha. E não tem como. Por exemplo, quero salvar a sua família, vou dar dinheiro em troca para vocês, mas em troca do dinheiro que eu dou para vocês, que eu estou doando, eu quero que você trabalhe para mim. Ou eu quero que você me faça algum favor em troca. Ou você está me devendo. Então você não é herói. Entendeu? Porque você está pedindo uma contrapartida. Então as circunstâncias fazem um herói. E todo mundo pode vir a ser herói, mas no condicional de que ele não pode ganhar nada em troca. Ele tem que ceder completamente, às vezes arriscar a vida, ou arriscar uma, sei lá, carreira, ele ter algo que ele possa empregar e investir para que seja completamente positivo para o outro. Ou seja, você dá aquilo que você tem sem receber nada em troca e perdendo. Ou perde o tempo, ou perde o esforço, ou o risco. Alguma coisa você tem que ceder de maneira altruísta e plena. Isso é um herói. Um herói pode fazer um ato heróico, e ele é feito pela circunstância, matando uma pessoa. Salvar uma pessoa, matando uma pessoa. Ele não fez uma coisa positiva. Ele não é grandioso por causa do que ele faz. Um herói não é grandioso pelo ato que ele faz. Ele é grandioso pela circunstância moral inserida na sua ação. Salvar uma pessoa e matar uma outra pessoa é nulo. Existencialmente falando, nem é legal. Não é legal ver que a outra pessoa tinha filhos, tinha, sei lá, alguém que dependesse dela, ou fosse um revolucionário muito importante, mas estivesse ali fazendo os fins pelos meios, com justificativas obscuras. Então, a circunstância é muito complexa, e ela gera a consequência que é a significação do ser que age nessa circunstância. e ela vai edificar o herói. E o herói, ele pode, sim, ser uma pessoa fazendo um ato negativo. Ele pode, sim, salvar uma pessoa que não deveria ser salva ou agir, porque ele vai ser herói para alguns e bandido, o inimigo, para outros. Também tem essa circunstância. Onde aquele que age de maneira heroica e não ganha nada em troca, ele não pode ganhar nada em troca, ele vai ser julgado de dois modos diversos. Para quem ele salvou, ele é julgado de maneira positiva. Aquele que ele agrediu contra quem ele lutou, aquele que ele prejudicou, vai julgá-lo de maneira negativa. Então, um herói, ele é o oposto e ele carrega em si também o lado vilanesco, ou seja, ele é a moeda que tem duas faces. Um herói sempre tem duas faces. Porque ele precisa agir, ele precisa fazer uma coisa que vai causar uma consequência e essa consequência vai ser propagativa e ele vai ter que assumir responsabilidade sem ter nada em troca, ou seja, não pode esquecer disso e essa circunstância onde ele agiu vai dignificá-lo como herói. Olha para vocês verem como essa palavra e como o ato heróico é complexo. É muito, muito complexo. essa frase, ela é simples, ela é uma frase pontual, mas para se entender o heroísmo, entender de maneira mais neutra e funcional possível, tem que se entender as circunstâncias onde esse heroísmo é elevado e é elencado e é realizado e materializado e o como ele influi no meio e as consequências que ele causa depois também. Então, qualquer um pode ser herói, mas se estiver jogando ou jogando ou desejando algo em troca já não é mais. E se for herói, obviamente, vai ter que ceder sem querer nada em troca e vai ter que se tornar responsável pelo seu ato porque, como eu falei, herói não é um ato de você tirar a roupa do varal. Herói é um ato que tem que ter um impacto, que tem que ter uma grande energia e uma grande responsabilidade. É se arriscar e é fazer um feito amplo, com impacto e consequências amplas. Então, não é dar um real para alguém de doação. Um herói é aquele que tira a pessoa da miséria, é aquele que tira a pessoa da rua, é aquele que tira a pessoa da circunstância. Ela não contribui paliativamente, ela salva. Ela literalmente tem que ser um impacto com força suficiente para sair do eixo de causalidade e para mudar o rumo e o destino da pessoa ou daquele ato. O ato dele tem que ser potente o suficiente para mudar completamente as relações e as consequências. Então, um herói tem que ter uma força suficiente e uma potência suficiente no seu ato para mudar completamente o que iria acontecer se ele não agisse. Esse é um outro ponto também importantíssimo para entender as circunstâncias do ato heróico. Essa frase é complicada e eu me estendi bastante aqui falando. Desculpe por repetir muito a palavra, mas eu estou fazendo essa reflexão enquanto eu falo porque eu sou orgânico e eu penso enquanto eu falo não ter roteiro. Mas essa ideia é uma reflexão para entender ipsis literis o como funciona o nascimento de um herói e o porquê essa frase é interessante porque ela diz que heróis são feitos pelas circunstâncias. entendendo as circunstâncias entendendo as consequências entendendo o ato do herói de fato você consegue conceituar essa pessoa ou esse agente como alguém que exerceu e fez a diferença no mundo e salvou pessoas sem buscar nada em troca novamente sem buscar nada em troca senão você não é um herói ou senão a pessoa que fez o ato não é heróica. Essa é a ideia. Obrigado por me ouvirem pessoas e até um próximo aforismo filosófico no próximo episódio. Falou-se.